Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre o reboot de Highlander, o projeto estrelado aí por Henry Cavill, que agora não apenas ganhou o sinal verde dentro da Lionsgate, como também vai receber um orçamento gigantesco pra sua produção. O longa também será dirigido por Chad Stahels, o diretor de John Wick, então ele tá gerando muito hype pra galera. Será que isso vai dar certo? Eu vou mostrar pra vocês aí os motivos do hype nesse vídeo. Bora lá! Mas antes, eu vou recomendar pra vocês o curso da B-Way do professor Jonas Bressan, que tá com uma promoção imperdível pros inscritos aqui do canal. Através do nosso link, você vai ganhar um baita desconto e o curso tá saindo por apenas R$ 39,70 por mês. É a sua oportunidade. Pra você que quer aprender a falar inglês sem enrolação, sem mimimi, eu recomendo demais aí o método B-Way. E agora é a sua chance. O link aí pra você participar da promoção tá na descrição desse vídeo também, no comentário fixado. Não perca, corre lá e aprenda a falar inglês agora. E como a gente pode ver aqui nessa matéria do site Cosmic Book News, a manchete tá falando o seguinte, reboot de Henry Cavill, né, como Highlander avançando com orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Então, tem tudo pra ser um mega blockbuster esse filme com orçamento desse tamanho, né. Parece que o filme será de alta qualidade. Então, a gente percebe que esse filme tá virando uma prioridade pra Lionsgate e tá ganhando ali um alto orçamento e uma atenção especial. Boas notícias, o reboot de Highlander, estrelado por Henry Cavill e Chad Stahelski, de John Wick também, que vai ser o diretor, né, está avançando muito com um orçamento relatado de mais de 100 milhões de dólares. Quem mal pode esperar que Henry Cavill diga, só pode haver um. Caraca, mano, essa aqui é a mitada icônica, né, do Highlander, né. O prazo informa que o estúdio por trás do projeto Lionsgate estará comprando o filme no American Film Market, a AFM. O AFM é um evento anual da indústria, realizado em novembro para estabelecer redes e vender, financiar e adquirir filmes. Grande orçamento. O site oferece que a reinicialização de Highlander, o reboot, no caso, né, tem uma proposta de grande orçamento acima de 100 milhões de dólares e está planejando o início do filme em 2024. Para colocar as coisas em perspectiva, o orçamento de mais de 100 milhões de dólares é maior do que cada um dos três primeiros filmes de John Wick e de Stahelski e ainda mais do que o próprio orçamento de 100 milhões de dólares de John Wick 4. Olha isso, mano. O orçamento do filme vai ser melhor que o John Wick, então a gente viu o trabalho que o Stahelski teve com o John Wick, foi fantástico, né. Então a gente tem tudo agora para ter aí uma versão do John Wick com espadas agora no Highlander, né, com o Henry Cavill, que o Henry Cavill também é um ator muito físico, né, que faz boas cenas de ação nesse sentido. O Chad Stahelski tem ótimas coreografias ali, né, cara, ele tem uma equipe muito boa nesse sentido, então esse filme tem tudo para ser um baita de um filme. E o essencial vai ser isso, né, ter boas cenas de ação, agora com espadas ali, né, porrada espadada e bomba agora que vai ter que ser esse filme. E por isso que eu estou no hype, velho, eu acredito muito nesse filme e eu acho que tem tudo para dar certo aí, pelo menos está no caminho certo até agora, né. O filme de 1986, que deu início à franquia estrelada por Christopher Lambert, teve apenas um orçamento de 19 milhões de dólares, que em dólares de hoje é de cerca de 53 milhões de dólares, então o reboot de Highlander será o dobro disso. É, pois é, será basicamente o dobro de orçamento, né. Eu não sei, eu acho que a sequência de Highlander teve mais orçamento, porque a sequência, assim, eu só gosto do primeiro Highlander, para a galera ficar já ligada, né. Eu gosto do primeiro, a sequência foi meio que um futuro distópico ali, criaram uma coisa meio de ficção científica e tal, ficou uma coisa muito viajada e eu acho que até custou mais que o primeiro e o segundo por causa disso, né. Mas eu acho que, assim, eu prefiro o primeiro, tomara que eles façam aí, que o reboot corrija, né, essa confusão que há na franquia, porque a franquia, infelizmente, a gente tem que convir que é meio bagunçada. Podemos adivinhar que isso significa que alguns atores e efeitos especiais realmente bons estão reservados para esse reboot, né, pois eles precisarão escalar Ramirez, interpretado por Sean Connery, ninguém menos que Sean Connery, né, velho, e The Kurgan, Clancy Brown. Esses, para mim, aqui, cara, são os ícones da franquia, né, do primeiro lá. O vilão aqui, o rival do McCloud e o Camires. Também podemos adivinhar que eles podem estar filmando em locais muito legais, como no caso de One e Four, eles filmaram na França, Alemanha, Nova York e Japão, então, estou supondo algo semelhante. Supondo que Harry Cavill esteja interpretando o Connery McCloud do clã McCloud, e não outro descendente, Connery McCloud tem centenas de anos e já viajou pelo mundo. É provável que haja flashbacks na Escócia e de outros lugares que Connery visitou. O filme original se passa em Nova York nos dias atuais, e foi filmado na Escócia, Inglaterra, país de Gales e Nova York. Recentemente, Star Hask ofereceu que também está pegando emprestado da série Adrian Poe, que, sejamos honestos, surpreende os filmes, e ele disse que tem planos para expandir com spin-offs na TV, semelhante ao que fizeram com John Wick. Então, isso é mais uma boa notícia. É assim, primeiro, um passo de cada vez, né? Eu acho que agora as pessoas estão começando já, não, vai ser um universo expandido e tal, nesse estilo Marvel. Eu acho que, cara, antes de mais nada, o filme tem que fazer um sucesso, né? Primeiro se preocupar em fazer do filme aí um grande sucesso. Henry Cavill em alta demanda. O prazo também acrescenta que Henry Cavill está em alta demanda em Hollywood no momento. Além do reboot de Highlander, Cavill tem o thriller de espionagem de Matthew Vaughn, a Gilly, não sei como é que se pronuncia, perdão, e está estrelando dois filmes do diretor Guy Ritchie, sendo o mais recente um grande filme de ação, também estrelado por Jake Gyllenhaal. Cavill também está desenvolvendo o universo cinematográfico de ação ao vivo Warhammer no Amazon Prime Video. O reboot de Highlander está sendo produzido por Joshua Davis, o produtor de Velozes e Furiosos, Neil Moritz Stahelsky, por meio de sua produtora 8711 Entertainment e Louise Rosner. O rascunho atual do roteiro é de Mike Finch, conhecido por John Wick 4, American Assassin, Hitchman, Agente 47, The November Man e etc. Também é relatado que o falecido Peter S. Davis, produtor do filme Highlander original, iniciou o desenvolvimento do reboot. Eu tenho pedido, eles precisam manter a música tema Princess of the Universe do Queen, obviamente, né, cara, aquela who wants to live forever. Eu não posso cantar muito, senão aqui é... Aí vai dar strike, o YouTube tá assim, mano. Usaram uma versão atualizada ou, de alguma forma, criaram uma versão icônica própria, como Hans Zimmer conseguiu para o Superman de Henry Cavill, né, cara, no Homem de Aço. Isso é um dever. Não, tem que usar a versão do Queen, mano. Tem que ser a versão do Queen, tem que fazer. Ou, pelo menos, se for fazer uma versão nova, que se mantenha com o espírito, né, cara, da mesma forma ali do estilo do Queen. Enfim, pra mim, esse projeto tem tudo pra dar certo. Tem o Henry Cavill ali com o diretor de John Wick. E eu vou pegar aqui um trecho aqui de uma cena de The Witcher, né, que o Henry Cavill tá ali lutando com espada. A gente pode ter um vislumbre do que pode ser, né, cara, esse filme. Assim, essa cena aqui foi feita por uma série de TV, como vocês podem ver, né. E se foi feito com uma qualidade desse nível, imagina pro cinema, com um grande orçamento, como a gente tá vendo, né. O Henry Cavill, cara, funciona muito bem lutando com espada aqui. Ele ficou muito bem no papel de Geralt, né, de Rivia. E, cara, eu acho que tem tudo pra funcionar como Highlanders também, como McCloud. Tomara que ele seja o McCloud mesmo, né. E é só fazer agora, só deixar o cara trabalhar, deixa ele e o Chad Stahels que trabalharem, né. O Chad Stahels também, cara, olha isso. E tem que ser também um filme pra maiores, né, cara. Pra maiores de 18, pra ser um filme violento também. Pra eles poderem fazer grandes cenas aí, com bastante porrada, né, com bastante violência. Eu acho que tem que ser um filme assim, né, cara. Principalmente pra maiores de 18, pra poder fazer uma coisa violenta e fazer umas cenas de ação muito bem trabalhadas. E sem ficar interferindo no trabalho deles, né. Deixa o Chad Stahels trabalhar, deixa aí o Henry Cavill trabalhar, que eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho, cara, que tem tudo pra dar certo esse projeto. Cara, eu tô muito no hype desse filme, sendo sincero com vocês. E tomara que eles acertem aí, né, cara, dessa vez. Enfim, olha aí, mano. Ficou muito brabo. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Vocês estão no hype aí pro Highlander com o Henry Cavill. Comente essa opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. E conheça a B-Way. Aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas R$ 39,70. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Corre lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreviu!